Na dermatite aqui do rabinho e na dermatite aqui, a do intercostal aqui, eu coloquei o azul de metileno para atrair melhor a luz do laser e nós estamos fazendo a terapia fotodinâmica ou PDT que chama, que com o joule correto e atraindo mais a luz do laser com o azul de metileno a gente vai matar, a gente vai lisar a membrana ou bacteria anofúngica de qualquer micro-organismo que tiver aqui e aí a pele vai secar mais rapidamente, mas mesmo assim, depois do laser, pode continuar passando as pomadinhas mas aí a gente está fazendo aqui o tratamento da pele, da dermatite, que aí a gente vai furar bem mais rapidinho com o laser essa dermatite com o laser vermelho e infravermelho, os dois, então vai fazer ação anti-inflamatória também e aí